Fizemos um trabalho, e aí os poderosos, aqueles mesmo que estão me perseguindo agora, aqueles mesmo que não gostam de povo pobre, aquela mesma coja, veio daquele tempo e me tirou da Prefeitura Municipal. Eu ensemi a Prefeitura quebrada, que me meteu para a porta para poder abrir, e os funcionários humilhados, e naquele tempo a merezinha ganhava 50 reais, e o salário mínimo era 100. Naquele tempo, o vigia ganhava 70, e o salário mínimo era 100. O salário de todos os funcionários da Prefeitura, atrasado seis meses. O que eu recebi da Prefeitura foi uma carrada de lixo na porta da Prefeitura, porque nenhum lixo estava pagando. Tudo isso, recebi, arrumei a caixa acima de tudo, ama calcaia.